Lá em cima é a casa de Antônio Chachiquinha, tem um caminhozinho vindo pra cá, tem aquela bola de mata ali ó Aí ali tinha a casa de Jandira, aí depois mais pra cima tem outra casinha velha, eu não sei como é o nome do pessoal Que eu não cheguei a conhecer, mais pra cima tinha a casa de pessoal dos Gomes Aí depois tinha a família Zé de Amélia lá atrás E o Sivirino de Pedro era onde? O Sivirino de Antônio, que era Antônio que fazia futebol com ela, tinha um Antônio Era Antônio o que tem? Heleno Heleno de quem? Heleno com o pai do seu Zé de Amélia É, tinha Antônio também Ficou atrás de farrear com ele Tinha um Antônio ali pra baixo, ali também, que tinha um forró ali, um campo de futebol ali, tinha um boteco também Ah, eu acho que era ali ó Então nós vamos no Brejo da Vé, depois a gente sobe Não, que sobe o que é, no Brejo da Vé ali Ele vai lá na casa de mandar o Sivirino, o João Sivirino Não, vamos embora Então vamos tomar um banho naquele açude lá embaixo Vamos lá tomar banho pelado, lá no meio do açude Aqui nós já estamos chegando no Brejo da Vé ali embaixo né Aí Daqui ele vai lá pro Rio da Chata Daqui lá deve dar uns 5 quilômetros ou mais Aí começa desse açude aqui ó Aí vai pro aqui abaixo, passa no Brejo da Vé Lá vai o banho ali já, ali abaixo Daqui vai sair lá na Chata, lá onde Aqui é outra filmagem né Olha lá onde esse Esse mundão aqui ó Aí ó Agora nós vamos pro Brejo da Vé ali Ver o que acontece ali Isso tem uma Vé ali dentro Vamos ver o que acontece né Tem mato Esse é o famoso Brejo da Vé Olha o pé de cajulo Aquele pé de cajulo deve ter uns 200 anos Mais ou menos Aí ó Então mata o medonho aí o Brejo da Vé Bom, esse Brejo da Vé Diz a lenda que Tinha uma Vé aí né O cara vinha buscar caju Aqui né Era mais Tinha mais mato Mais coisa Tinha tudo canto né Tinha mato Mas Aí a Véia O cara vinha buscar caju Manga, jaca Tinha tudo aí né 200 anos atrás Aí diz que a Véia Vinha Pegava os cajus do Caba E escondia né Pra depois ela chupar sozinha Até que um dia Um Caba veio Pra cá sozinho E esse Caba sumiu Né E até hoje O Caba não Não apareceu mais Sumiu Diz que foi a Véia Que pegou ele Levou no pé de Sumiu com ele Você debaixo daquele Se você vê ali debaixo Aquele pé de cajulo ali ó O negócio mexendo lá dentro Olha lá do direito Será que é a Véia? Olha a direita lá Pode ser ela hein Ou não Esse Eu acho que não é a Véia não Se for Ela vai me carregar também Esse é o famoso Véia da Véia pessoal Tanto se fala né Você já olha aí Muito pé de caju Os pé de jaca Acabou tudo Pé de manga Também não tem mais Só sobrou os pé de caju Centenário aí Né Então pessoal Esse é o famoso Véia da Véia Ok Não dá pra mim ir Porque não dá pra passar aqui ó Não dá pra passar Tá tudo Mato medonho Tudo abadonado Mas é melhor ficar abadonado assim Do que ficar Pessoal derrubando tudo Porque se não fosse abadonado aí Ele que tá Essas terras devem ser de mover Não sei Ele já tinha derrubado Esse pé de caju tudinho aí já É Esse é o Véia da Véia De ontem trinxete Trinxete gostava demais daqui Viu Aqui era um Pé de café É um pantanal aqui né Muito capim Aquela parte lá de cima Eu pantei muita roça Mas meu pai Né Pra cima era João do Sangue A pra cima era Donato E aqui pra cima Aquela do Lima E é ainda né E aqui é o famoso Véia da Véia Véia da Véia De ontem trinxete De Maria de trinxete Ok pessoal Continuamos aqui no Brejo da Véia Dentro do Riacho Aqui ó De baixo pessoal Acabou tudo Tinha uma casa bem alheia assim Irrubado Pé de espinheiro Pé de caju Pé de tudo O Riacho aqui ó Certo? O famoso Brejo da Véia Vamos ver aqui pra dentro mais Bem aqui assim Tinha um cacigão grande Medom Pra gente pegar a vaga pra beber Na época Né E ó Amor do Brejo da Véia Certo? Pé de mulungo Centenário Pé de caju Ali Centenário E assim vai levando a vida Né Acabaram com tudo Tinha muito pé de manga aí Laranja tudo E a lenda da véia É meu ir embora Senão ela vai querer pegar eu também Aqui viu Ali naquele carocinho ali Zé Ela é onde que tinha a casa de De trincheiro Era uma Era um Era um Incômodo No fundo Era um fogão Um fogãozinho a lenha Brejo da Véia E a Véia A Véia tá aí A Véia tá por aí Ele cansou Sentou Hora do piquenique Eu sentei com a bebeada Brejo da Véia Brejo da Véia A Véia do Brejo Aqui tá Aqui tá o meu cajado Pra acabar de subir a serra Aqui ó É mini cajado Agora a hora do piquenique Vamos comer um pau de rede Vamos Cadê Pega um piquenique Tem que comer né Vamos comer Enquanto Enquanto A bateria Tá descarregada Agora nós vamos ter que carregar Pau de rede aí Pra você Aguiar esse vidro aí Tá gostoso Esse aqui é o famoso Pau de rede do noreste Aqui ó Não falta O refri Pau de rede com água fresca Embora do passado O passado era Rapadura com farinha seca né E água Agora é água E bolacha seca Não faz muita diferença não É a famosa Bolacha pau de rede Muito boa Água e sal Sal e água E massa No Brejo na velha Pequenique direto No Brejo na velha É pra lembrar Há 48 anos atrás Nós Nós trabalhamos por aqui Por esses pés de serra Foi uma vida muito boa Por aqui Acho que faz uns 40 anos que eu vim aqui Vim mais É Você é 40 anos E eu esse ano já vim pela terceira vez 2020 Já vim três vezes no verde da velha E se tiver uns camaradas de coragem Pra andar parecendo a montanha Eu ainda venho mais vezes ainda esse ano Agora eu comi a minha bolacha Já peguei o meu cajado E já estou subindo a ladeira Eita Eu estou ficando velho E estou com o cabra ré aqui Vamos lá Vamos subir lá Lá pra cima Pra gente ver como é que está o assunto Lá em Tijão Luciano Não é porque eu estou com 40 E por 100 anos em São Paulo Que eu vou deixar de vir aqui Enquanto tiver saúde Ficando lá pra trás Olha Vamos Chego já Aqui você vê melhor o brejo da velha Aqui ó Aqui em cima da pedra O brejo da velha De cima pra baixo É o Brasil visto de cima, gente Tá deixando fracão, rapaz Fazer as pernas fortes Pra subir essas montanhas Isso aí se chama escalada As serras, senhor É Montanha da Araripi Aí você coloca O senhor Zé Demério O cabra aqui Nunca Tirou o chapéu da cabeça Eu não sei se ele era carente Mas não tinha, rapaz Mas na verdade Eu nunca tive esse chapéu Eu nunca tive esse chapéu Eu nunca tive esse chapéu O que é isso aí Olha o matinho ali Vem com o sisudo Olha o Antônio sisudo lá em cima Pessoal do genu Antônio genu Pessoal do rinho Antônio chiquinha Linho Lá lá pra baixo Tô chiquinha Bejo da velha Bejo da velha famoso danado Mais famoso do que a família do chilinga Olha Olha Não falei de chilinga não Foi meio dos pintos Já não se não morava aqui Do outro lado de cima É Eita Ali do outro lado Morava as namoradas De seu gê de amélia Isso aqui é fácil Faz a aventura de Antônio e José Olha aí Primeiro vai lá em cima Vou dar uma 90 graus aqui A aventura de Antônio e José Isso aqui é É fácil É fácil não é Não é bom lá dentro do mato A gente Bora numa selva de De concreto Agora uma selva de mato Melhor Selva de mato Toda a aventura de Antônio e José Fala Tá perdido Tô indo Vocês vão ver o negócio agora Vou mostrar pra vocês O que o caba tá fazendo ali Pra trás do mato lá Dá uma olhada aí Olha o filhão Acho que ele tá cagando aqui E o outro irmão filmando Minha vergonha rapaz Cagando no meio do caminho Vem cá rapaz Só tem um cheirinho francês Aqui É É